Música Lá em cima está bonito Obrigado Bate, bate Essa é a mãozinha da minha próxima Olha comigo Música Hoje vou na sua casa E espero Um portão E coração De ser um pago E um Um portão de solidão E eu juro Que me arrependiam Faltava Você perdoar E não aguento Esta saudade Esse amor Vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo voltar Para o amigo É a historiedade Da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Dos lados E outra pessoa Que se o briga Contigo Se você Me perdoa Oe Bonito Bonito E me E me Espere No portão E coração Sou desanimado Um amor E um Mudão De solidão Eu sou o filho Até perdi Faltava Faltava o senhor Jorge Perdoar E não aguento E não aguento Essa saudade Esta mulherada Vai me matar Sou passarinho Que voa Querendo voltar Para o amigo Na escuridão Da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Dos braços De outra pessoa E assim Não briga Comigo Se você Me perdoa E pode Em bater Do que Ele Voltar Para o amigo E na escuridão Da noite Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrigo Nos braços De outra pessoa E assim Não briga Comigo Se você Amar Perdoa E se não Briga Comigo Se você Amar Perdoa E se não Briga Comigo Ai Vocês São livres Nós Que não Saio Do que Por isso Ei 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 Ei